Olá, você está no Fatos Fantásticos. Eventos muito estranhos estão acontecendo na Lua. Em 26 de março de 2020, em Montreal, no Canadá, um vídeo que se tornou viral nas últimas horas mostra a presença de três objetos não identificados em forma de lentilha roçam a superfície da Lua. A sombra projetada pelos objetos que quase tocam a superfície lunar torna esse vídeo convincente. No entanto, existem poucas informações do autor. O vídeo ficou conhecido através de um terceiro, o que dificulta obter informações relevantes. A Lua encontra-se na sua última fase, o que a torna pouco visível durante o dia. Segundo Jean-Michel Tenac, responsável pela publicação original, o seu amigo gosta de gravar a Lua durante o dia. As imagens já estão sendo analisadas por diferentes grupos ao redor do mundo. Em breve conheceremos mais detalhes desse evento, e talvez o autor. Alguns acreditam que durante as duas últimas décadas, a presença extraterrestre tem estado muito ativa na Lua. E que os vídeos captados em todo o mundo, confirmam que a Lua pode estar sendo usada como base extraterrestre. Uma espécie de estação espacial natural, que lhes permite monitorar a Terra sem causar pânico à população. E também acredita, que agora que o mundo vive a maior ameaça que já enfrentou, o qual está mudando radicalmente o curso do planeta, é hora deles se mostrarem. E aí Vamos lá. Vamos lá.